Olá, por que a turma do PT e os adversários têm chamado de Bolsonaro cagão? Hashtag Bolsonaro cagão, Marina Silva disse que Bolsonaro amarelou. Vamos lá, vamos entender, não por um lado ou pelo outro. O presidenciável Jair Bolsonaro do PSL não participará de debates programados pela Rede Bandeirantes, pela TV Gazeta, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo e também pela Isto É Rede TV. São os debates, os primeiros debates do segundo turno. Ele foi participar de uma consulta médica para averiguar se estava tudo ok para participar do segundo turno e os médicos já disseram que ele não pode. Segundo Bolsonaro, segundo os bolsonaristas, a gente tem que acreditar nessa verdade, já que os médicos por quem Bolsonaro passou disseram que ele não pode participar de certos debates. Para o PT, para a turma do PT, para a turma que apoia o PT, Bolsonaro estaria fugindo, conseguindo uma desculpa para não ir aos debates. Haddad já confrontou Bolsonaro pela TV, disse que vai a qualquer enfermaria. Bolsonaro fica na sua, silencia, não fala nada. Talvez porque, para Bolsonaro, ele já está numa situação confortável, participou praticamente todo o primeiro turno dessa forma de casa, mandando mensagens pelas redes sociais, não debatendo com ninguém qualquer tipo de assunto. Era somente a verdade dele, tanto que preferiu ir para uma reportagem da Rede Record na sua casa do que participar do debate da Globo. E aí fica essas duas verdades. Será que Bolsonaro estaria fugindo dos debates para não ser confrontado pela primeira vez nessa eleição por um adversário? Ou será que os médicos realmente informaram que Bolsonaro não deveria, não pode participar desse tipo de debate? O que é que você aceita? O Bolsonaro deve sim debater com Haddad, O Bolsonaro deve ficar na sua, quietinho, continuar mandando só mensagens positivas lá do Twitter, do seu Instagram. Então, qual a verdade para você? Bolsonaro realmente não pode participar dos debates? Ou o PT está certo e ele está fugindo dos debates? Dê a sua opinião, deixe o seu comentário, bloco social, tchau, tchau.